Ah, boa noite, madame. Bem-vinda. Bem-vindos à festa de gala madura da Chloe. Senhoras e senhores, sua atenção, por favor. Gostaria de lhes apresentar a duquesa de Madurville. Chloe! Pardo, o que está acontecendo? Por que você está falando assim? Fofa, ela é tão modesta. Venha, junte-se a nós num passeio pelo seu reino. Saudações, amigos maduros. Já conhecem a Chloe? A pessoa mais madura que eu conheço. Eu só vim porque no cartaz está dizendo que vai ter pizza grátis. A Chloe é uma mulher forte e independente. Não acha? Conheçam a Chloe. Ela é muito velha. Oi! Esse é o Tom, um ótimo jogador de vôlei. Adora ciência. Essa é a Alyssa. Quando não serve café, ela estuda para ser médica. Esse é o Pedro. Ele é muito engraçado. Olá, senhoras e senhores. É um prazer ver todos aqui. E sejam bem-vindos ao Bate-Papo dos Adultos com a Chloe, a pessoa mais madura do campus. Gente, por favor, parem com isso. Eu já entendi o que estão fazendo, mas... Onde é que está a pizza grátis? Tá, tá bem. Vamos passar para a parte da música, Jack. Ui, ui. O que foi, mãe? Eu não consigo desligar. Aí, pessoal. Por favor, controle-se. Essa é uma festa só para pessoas maduras. E... Não! Feliz 50 anos, Chloe. Regra dos 5 segundos. Brincadeira. Oi, Chloe. Você lembra de mim, Amy? Sabe, de hoje cedo, na loja de chá. Ah, é... Oi, o que você está fazendo aqui? Aí, cuidado com os quadros. Pera, cadê a Chloe? Amanda, cadê a Chloe? Achei que ela estivesse contigo. Temos que achá-la. Ai, que isso? O que você está fazendo? Para! Ai, para! É uma loucura. As pessoas acham que é o máximo ser a prodígio. Por que eu não posso ser chamada de a garota coreana esquisita que nunca vai ter altura para andar numa montanha russa? Oi, Amy. Estamos pensando em ir embora. Isso aqui está ficando meio doido. Oi, galera. Essa é a Chloe. Ela é da nossa turma. Oi. Está doido demais ali. Vamos dar uma volta. Ih, olha só. É a Chloe. Nossa, olha com quanta gente ela está falando. Parece que fez amigos. Vamos ligar para ela e dizer onde estamos. Ô, Chloe, vem cá ver isso. Ah, eu já estou indo. É, nós conseguimos. Fizemos uma festa irada e a Chloe fez amigos novos. Parece que vamos ficar aqui um tempinho. É, e sozinhos. Ah! Vamos, gente. Parece que a festa já acabou. Uou. É, todo mundo já foi. É, inclusive a Chloe. Vamos começar a limpar. Poxa vida, eu já estou com saudade da Chloe. É, as coisas não vão ser as mesmas sem ela. Ah, gente... Parece até que eu estou escutando a vozinha dela. Chloe? É você mesma? Sim. Estão fazendo o que aqui? Por que não está com seus novos amigos? Eu falei que a gente saiu outro dia também. Eu queria ajudar vocês a limpar. A casa está a maior bagunça. Então ainda somos amigos? É claro. Valeu por fazerem essa festa irada para mim. Vocês são demais. Agora vamos limpar essa bagunça. Ô, Chloe, vai fazer o que amanhã? Ah... Você vai acampar. É, pedalar. Um osso pardo. Chloe vai para a aula de bioquímica 11 horas. Acertou. Boa. 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 Boa.